Até 3 de setembro no Supermercado Viana. Guaraná Antártica, lata, 350 ml, 1,79. Cerveja Brama, um escolitrinho, 1,89. Farinha de trigo, boa sorte, quilo, 2,59. Açúcar Delta, pacote 5 quilos, 6,89. Óleo de soja lisa, 2,99. Suco capo, 1,39. Patinho bovino, 18,49 o quilo. Pernil suíno sem osso congelado, 8,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa, avivar, 4,89 o quilo. Açã em bovino, 14,49 o quilo. Supermercado Viana, em Itajubá. Atrás da Policlínica do Mercado.